Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Pescando Pelo Mundo, esse é um canal onde nós fazemos vídeos e lives de pescaria virtual no Fishing Planet, tá? Fishing Planet é o simulador de pesca virtual, você pode estar jogando o jogo através da Steam ou do seu aparelho telefônico, tá? Pode ser Android ou iPhone, você consegue baixar na loja de aplicativos também esse jogo, certo? Fishing Planet eu não vou estar ensinando para vocês como baixar, é muito fácil, primeiro você vai ter que baixar Steam ou alguma outra plataforma de jogos Vai ter que estar procurando o jogo, o jogo é gratuito e você faz a instalação desse jogo, tá certo? Olha só, esse vídeo aqui é para ajudar você que está iniciando no Fishing Planet a ter uma noção básica do jogo Vamos lá que você entrou no jogo a primeira vez e não está por dentro das informações, você não está conseguindo entender as informações, tá? Esse vídeo aqui vai te ajudar muito para que você tenha informações úteis sobre os painéis, sobre os ícones, o que você deve fazer, para onde você deve seguir, tá? Vai ser um tutorial bem fácil para você que está iniciando Assim como eu tive dúvidas quando eu iniciei, eu que já participo do jogo, já brinco há um certo tempo Eu vou te ajudar, te dando dicas, tá certo? Olha só, essa aqui é a área de trabalho do jogo, vamos dizer assim, tá? É a página principal Todas as vezes que você abrir o jogo, ele sempre vai cair nessa parte, tá certo? Aqui é o mapa, tá? É o globo do mundo Onde você pode ver os pontos de pesca liberados e permitidos para que você possa fazer pesca, certo? Se você é novo no jogo, provavelmente você só vai estar com o lago Lone Star liberado Os outros vão estar com a numeração e com o cadeado O que significa essa numeração e esse cadeado? Essa numeração é o seu nível, tá? Você começa no nível 1 e ao passar do tempo com as suas pescarias, o seu nível vai aumentando E quando ele vai aumentando, ele vai liberando outros lagos para que você possa fazer outras pescarias Aqui, por exemplo, como você pode saber onde que está o seu nível, tá? Aqui na parte superior direita tem uma estrelinha e um número Esse número aqui é referente ao seu nível, tá? O número da estrelinha Aqui onde está o Bugalo Game é o nome do seu perfil Caso você queira estar visualizando alguma informação do seu perfil Você vem, clica aqui em cima do nome E aí você vai conseguir visualizar O seu nome, o seu nível Quanto de moedas você tem Quanto de créditos você tem Os fish records, né? O recorde de peixes pescados Os desafios que você já cumpriu, tá? Então todas as informações do seu perfil Você vai encontrar aqui Nessa página, nessa aba, tá certo? Mas vamos voltar lá para o globo E eu vou te informar aqui O Lonestar, ele é o único mapa do jogo Com que você pode pescar Sem ter limite de pesca, tá? Aqui tem informando que as licenças dele São ilimitadas, a licença básica, certo? Porque todas as vezes que você vai fazer uma pescaria em algum lugar É como se você tivesse que tirar Uma licença para estar indo para esse lugar fazer a pesca, tá? Vamos entender da seguinte forma Cada lugar desse de pesca É um lago Ou É Um pesqueiro E para você ir para lá Você precisa tirar uma licença ambiental Tá? Vamos se dizer assim Vamos fazer essa analogia Com essa licença ambiental Ela vai te dar permissão Para você entrar no lago E fazer a pescaria, certo? Mas vamos supor que você está na sua casa E você está querendo ir pescar Lá na Amazônia, por exemplo Deixa eu pegar aqui A Amazônia, cadê? Cadê a Amazônia? Tá aqui o Brasil, né? América do Sul Brasil A Amazônia ainda não está liberada aqui Mas vamos ver que Tá aqui, ó O labirinto amazônico Você vai pescar no rio da Amazônia Você está na sua casa O que é que você tem que se preocupar primeiro? É... Com a passagem, né? A hospedagem Que você vai ter lá Aí você vai ter que analisar os seus equipamentos de pesca Que se você vai levar ou se vai querer comprar lá Né? Normalmente se você tem em casa Normalmente você vai levar Porque vai ficar muito mais barato Mas se você quiser comprar lá Vai ter opções também Certo? É... E para você pescar lá Sendo que você não sabe Ou não tem permissão de entrar Nas reservas ambientais Você vai precisar de uma licença ambiental Para poder estar pescando E nessa licença Normalmente vão ter algumas restrições Certo? O jogo basicamente é da mesma forma Ele é uma simulação de pescaria real Tá? Então O que é que você vai fazer? Você vai sempre selecionar o local que você quer ir pescar Se tiver a permissão Claro, referente ao nível Como eu falei lá Vamos voltar aqui para um que está liberado Por exemplo O Lone Star Se você quiser Distanciar do globo Ou aproximar do globo Você tem que girar a roletinha do scroll look Tá? Que é a do mouse Aqui ele informa Tá vendo? Se eu apertar para os lados Eu consigo movimentar Apertar com o botão esquerdo E movimentar Se eu quiser dar o zoom Ou tirar o zoom Eu tenho que girar a roletinha do scroll look Tá certo? Então vamos lá Vamos supor que eu estou aqui E vou querer pescar lá no Lago Lone Star O que é que eu tenho que prestar atenção? Aqui vai ficar a informação Do lado esquerdo superior Fica a informação Do lago Que eu vou pescar Fica todas as informações aqui do lago Um textinho bem bacana Aqui fica a previsão do tempo Porque quando você vai fazer uma pescaria Você tem que estar atento A previsão do tempo Para saber se vai estar de chuva Se vai estar de sol Qual a temperatura Mais ou menos Que vai estar naquele horário Para você saber Qual o peixe Que você vai estar investindo Qual o peixe Que você vai estar indo atrás A característica do peixe Influencia bastante Alguns peixes São de água mais fria Outros Preferem águas quentes Alguns só saem à noite Outros saem pelo dia Então a previsão do tempo aqui Ela é muito interessante É muito importante também Tá certo? Então você pode clicar em cima dela Ele abre a opção Clicando de novo Você fecha a opção Tá? Aqui você consegue ver As espécies de peixes Que você vai encontrar No local de pesca E as características dele Por exemplo O bagre americano As iscas que ele prefere Características de tamanho De centímetros De peso Enfim Então todos os peixes Clicando em cima Você consegue estar visualizando Aqui as características Desse peixe Tá certo? E aqui tem Clicando novamente Ele volta Aqui tem as licenças Que é onde você pode Estar verificando A licença que você tem Ou se você precisa Comprar Alguma outra licença Aqui no caso Do Lago Lone Star Vocês que são iniciantes Vão estar começando Sempre com esse Primeiro Lago permitido Você vai ter Uma licença básica Permitida e limitada Essa aqui Você não precisa Pagar nada por ela Tá? E aí você pode Estar pescando Todos os peixes Tá? Pode pescar A noite Não pode Tá vendo? É... Levar restrição Aqui na licença expandida Aí você já pode Pescar a noite Já não tem restrição De levar Não tem restrição De libertar Enfim No caso Eu estaria comprando Aqui uma licença Ele me mostraria Os custos por dia Certo? E aí eu iria Estar efetuando O pagamento Com os créditos Que eu tenho aqui Tem duas opções De compra, tá? A de créditos E a das moedinhas Os coins Certo? Então Sempre fiquem atentos A isso Certo? Então voltando aqui Para as licenças Todas as vezes Que você vai comprar Que vai pescar Perdão Você vai sempre Ter que verificar Qual licença Que você tem Tá? Comprando a licença O próximo passo É o custo Da viagem Tá? Como vocês são iniciantes Estão começando O jogo Ele dá essa liberação É como se o Lago Lone Star Fosse aquele lago Que é vizinho Da sua casa É um lago público Que você não precisa Pagar por ele Pagar a viagem Nem a hospedagem E não precisa Comprar uma licença Para fazer Uma pescaria básica Tá certo? Aquela pescaria É como se fosse Um lago Que é próximo Da sua casa Tá bom? Com o passar do tempo Você vai Aumentando de nível Vai liberando Outros lagos E aí você vai Estar conseguindo Comprar licenças Comprar equipamentos E fazer pescaria De peixes maiores Tá? Então custo Da viagem Tá certo? Qual o próximo passo Depois que você Verificar onde Você vai pescar A temperatura Os peixes A licença Enfim Você vai ter que Verificar os seus Equipamentos Tá? Então você vem aqui Em inventário E aí você vai ter aqui Só o slot 1 Liberado Tá? Esquece esses dois Aqui Esses dois aqui A gente ainda vai Chegar lá Mas por enquanto Esquece Então vai ter O seu bonequinho Vai ter o 1 aqui E vai ter Essa parte De receitas aqui Mas por enquanto Vai estar aqui Só no 1 Esquece esses dois Tá? Como você está começando Vai estar com o nível 1 Já vai ter uma vara Vai ter uma linha Vai ter um anzol Tá? Já vai ter o básico Para você estar Iniciando as suas pescarias Certo? E com o passar do tempo Você vai adquirindo itens Vai ganhando bonificações Presentes E aí esses itens Vão ficar aqui Na sua mochila Tá? Então todos os itens Que estiverem na sua mochila Você vai conseguir Levar para a pescaria O que é que acontece? Ah, mas pode ser que eu Tenha muitos itens E não caiba na minha mochila Pode sim Não só pode Como vai acontecer isso Então os seus itens Vão ficar em casa Por exemplo Eu tenho várias linhas Várias varas Anzóis Enfim Não cabe tudo na minha mochila Eu deixo em casa Quando eu for pescar Eu venho aqui E puxo o item Para a mochila E aí o item Vai cair aqui Tá na minha mochila Mas eu não quero levar O que é que eu faço? Puxo, arrasto E jogo para casa Tá vendo? Jogando para casa Clico, seguro E arrasto para casa O item vai ficar em casa A minha mochila Vai ficar mais leve Vai ficar vazia E vai dar opções De eu carregar Outros itens Tá bom? Então por exemplo Se eu tirar vários itens Aqui ó Aqui na parte inferior Mostra a capacidade De itens Que eu tenho Para a minha mochila Eu posso carregar até 17 itens Aí no seu caso Pode ser que seja um pouco menos Então você sempre vai verificar Aqui a capacidade Se você estiver tentando Colocar um item Para a mochila E não tiver cabendo Não couber Você vai ter que verificar aqui E aí caso não caiba Você tem que tirar algum outro E colocar na casa Para poder substituir Certo? Normalmente quando você Começa a pescar Você vai ter somente Uma isca E aí com o passar do tempo Você pode ir comprando iscas Comprando equipamentos Comprando Enfim Diversas opções de pesca Assim como na vida real Como que você faz Para você estar adquirindo um item? Você vem aqui na loja Tá? É a terceira aba Globo, inventário, loja Então na loja Você vai ter a opção De estar comprando varas Molinete, carretilha Linha, equipamentos Esses equipamentos São cestos Enfieira Caixa de pesca Porta-varas Óculos Tem outros equipamentos aqui Que são anzóis Feeder Boias Enfim Iscas artificiais Iscas naturais Engodo Barcos Tudo o que você quiser Estar comprando E adquirindo no jogo Você pode estar comprando Aqui na parte de loja Certo? Fiquem atentos que Aqui na loja Tanto você pode estar comprando Equipamentos Com crédito Como com os coins Tá? E os equipamentos Eles vão sendo liberados Com o passar do tempo De acordo com o seu nível Aqui sempre vai ficar Uma restriçãozinha Da estrela Esse aqui Qualquer nível 1 Pode comprar Tá bom? Então esse aqui Por exemplo Esse colete Esse porta-varas aqui Ele só pode comprar Quem é nível 3 Tá? Então Aqui por exemplo Esse sexto Só quem é nível 70 Então eu Que sou nível 15 Já não posso estar comprando Esse sexto aqui Tá certo? Então o jogo É basicamente esse Você vai Iniciar aqui Tá? Então Vamos fazer um teste Aqui no primeiro lago Pra gente ver Como que funciona A primeira pescaria Tá? Então Selecionei o lago Vim aqui Olhei a licença Tô com a licença Liberada Não tem o custo Dessa viagem Aqui sempre vai avisar O custo da viagem E quantos dias Eu quero estar ficando Lá no lago Tá? Então vou apertar Em viajar Esse aqui Normalmente são os anúncios Que ficam aparecendo Pra você Certo? Caso você queira Estar comprando Esse aqui Você compra Com dinheiro real Tá? Então você vem aqui Comprar Vai cadastrar Um cartão de crédito E você pode estar Comprando itens Com dinheiro real Tá certo? E como não quero Quero colocar aqui Fechar Pronto Chegamos no lago Aqui é como se o guia Estivesse falando pra você Nós normalmente Tem os três pontos de pesca Quando você quer pescar Né? Então tem esse Esse aqui da esquerda E aquele lá do outro lado Tá? Normalmente quando você Chega no ponto de pesca Você chega no horário Das cinco horas da manhã Do dia um E aqui no mapa Na previsão do tempo Você consegue estar Visualizando Os picos Onde são melhor Pra peixe Né? Aqui ó Então aqui normalmente No dia um Vai estar uma temperatura De 22 a 32 graus Tá? A água Vai estar entre 22 e 26 Essa aqui é a questão do vento E aqui No horário da manhã Cinco horas da manhã Vai dar um pico bom de peixe Normalmente tem muito peixe Certo? Quando for lá Pra as 11 Até umas 15 16 horas Já vai dar mais fraco Aí das 17 Às 21 Normalmente dá uma melhorada Também pra peixe Certo? O que é que você faz? Tira a previsão do tempo Coloca aqui ó Escolhe o ponto de pesca Vamos pescar Pronto E aí ele vai colocar você Lá no ponto de pesca Tá certo? Aqui embaixo Sempre aparece essa barrinha Com essas dicas Essa é a primeira aba Que você vai se deparar Quando chegar aqui No lago Pra pescar Tá certo? Com o seu teclado Vai apertar W A S D Pra ir pra frente Pro lado Pra trás Ou pra direita Então Vou me posicionar aqui Como um joguinho normal Ele permite chegar aqui Bem na beirinha da água Tá certo? E sempre vão ficar aparecendo Algumas dicas Pra vocês Vão ficar aparecendo Algumas informações Pra vocês Tá? Aqui na tela Deixa eu explicar pra vocês Aqui ficam as informações Do dia O horário Dia 1 A temperatura Aqui fica a informação Do seu sexto de pesca Tá? Aqui por exemplo Eu posso estar capturando Até 7 quilos Eu não peguei nada ainda O seu sexto aí Provavelmente Como se for iniciante Ele vai estar com a Carga De 2 quilos 3 quilos Tá? E aos pouquinhos Vai aumentando Você vai comprando Mais sexto Certo? Aqui tem uma dica O pression F1 Para ajuda Caso você queira Dicas e informações Só é você apertar O F1 E você vai Estar aqui na parte De ajuda E você consegue ver Os atalhos Das teclas Isso aqui ajuda muito Pra quem está iniciando Às vezes você não sabe De tudo Então só é quando tiver Com dúvida Aperta F1 E você vem aqui Por exemplo Tem as opções De andar De pesca Suporte de varas Mão vazias A fisgada O espaço Tá certo? Então vamos lá Deixa eu fechar aqui Essa parte aqui Essa parte aqui Essa parte aqui Sempre são As metas Que você tem que cumprir Tá? No momento Eu estou com essa aqui Mas no seu aí Pode estar diferente Então normalmente Você vai cumprindo Essas metas Como que você faz Pra alterar Essas metas aqui? Lá na parte Inicial do mapa Tem a parte de missões Depois eu vou mostrar Pra vocês Tá certo? Aqui embaixo Fica o O chatzinho Que fica a informação Dos pescadores Que estão aqui Nesse lago também Como vocês podem ver Tem um pescador aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Então esses pescadores Quando eles pegam Alguma coisa Aparece aqui embaixo Pra você a informação E você pode estar Pressionando o tab Do teclado Pra abrir Né? Ou então Vim aqui Aperta ctrl Quando você aperta ctrl E segura Você consegue estar Movimentando o mouse Então você vem aqui E clica em cima Tá certo? E você consegue Estar vendo informações Por exemplo Quem tá na sala agora Tem quatro Comigo cinco Certo? Quem são seus amigos Aqui tem um amigo adicionado Então todas essas informações Quer mandar alguma mensagem No chat? Aperta enter E aí consegue Digitar a sua mensagem Aperta enter Pra enviar Tá bom? Isso aqui é pouco utilizado Quer tirar essa informação Aperta tab E ela some Tá certo? Então Vamos lá Caso você queira Estar fazendo um arremesso Na água Como que você pode Estar fazendo esse arremesso Vou te dar detalhes Aqui Arremessei sem querer Normalmente O seu bonequinho Ele vai vir assim Ele vai Estar com essa forma De lançar a vara Tá vendo? Uma vara Na uma mão E a linha Segurada na outra Pra você lançar a vara Você vai ter que apertar O botão esquerdo Do mouse Dá um clique Ele vai jogar Tá bom? E pra recolher Botão esquerdo Também Pra você lançar Você aperta espaço 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 do teclado E aí ele vai Estar jogando A boia na água Pra poder estar Fisgando o peixe E aí é só Ficar de olho na boia Pra você Verificar se o peixe Estabiliscando Ou não Tá? Uma dica que eu vou Passar aqui pra vocês Que é muito interessante Pra recolher Recolhe também No espaço Tá certo? Se você não quiser Estar lançando Dessa forma Você aperta F11 do teclado F11 do teclado Ele fica Daquele jeito Tradicional Da gente Estar lançando Se eu apertar Pra lançar Aparece uma barrinha Do lado direito De força Quanto mais Preencher Quanto chegar mais alto E eu soltar Mais longe Vai ser o meu arremesso Pra recolher Recolho aqui Da mesma forma Se eu apertar Um pouquinho Pra encher Só um pouquinho A minha boia Vai perto Tá vendo? Você consegue ver Aqui a quantidade De metros Que foi lançado Quantidade de linha A quantidade de metros Que foi lançado Aqui é onde você consegue Tá vendo A velocidade Com que você recolhe A linha Tá certo? Ó Tá quatro pininhos Pra cima Então Ele volta bem rápido Tá vendo? A velocidade da mão dele Se eu deixar só Um pininho Ele vem mais lento Entendeu? É Essa setinha Que tá aqui Ó Preenchida Aqui é o freio Da carretilha Ou do molinete Como que eu altero isso? Eu consigo tá alterando A velocidade No scroll look Que é o botãozinho Do mouse Se eu volto a ele Ele vai ficar pra baixo É soltando linha Lancei ó Quando tá lançado Tá pra baixo A setinha Se eu apertar Ele vai ficar soltando linha Tá vendo? Ó aqui aumentando Tá vendo que tá aumentando Agora quando ele tá pra cima Ele tá recolhendo a linha Se tiver com um Ele vai devagarzinho Com dois um pouco mais rápido Com três e com quatro Assim sucessivamente Tá certo? É Vocês vão verificar aqui A sua barrinha aqui Ela vai tá uma só, né? Eu vou ensinar pra vocês Como fazer a alteração Pra ficar dessa forma Pra ficar mais fácil A visualização de vocês, tá? Aqui são as informações Da linha Da vara E Da carretilha Ou do molinete Tá certo? No meu caso aqui É um molinete Ele dá aqui a porcentagem Que é de quanto Que o seu equipamento Tá bom Com o passar do tempo Ele vai diminuindo Tá vendo aqui Que minha linha Tá setenta e nove por cento Se essa linha aqui Ela chegar a zero por cento Ela não vai ser mais útil De ser utilizada Então tem a opção De reparar Quando você volta Pra o menu principal Isso é um Um vídeo mais pra frente Tá bom? É Então o que é que você vai fazer? Primeiro passo Tá? Vai apertar ESC do seu controle Do seu teclado ESC Você vai vir aqui Em configuração Setinha aqui do lado direito E aqui Tem as configurações Do jogo Tá? Jogo Mouse Vídeo Enfim Aqui no jogo Se você Provavelmente o seu Vai tá aqui em simples O que é que você faz? Bota em pro Que aí vai ficar Aquelas três barrinhas lá No simples É só um No pro São três Tá? Tem as opções Dar dicas Você deixa aqui Informado Os slides tutoriais Se você deixar Selecionado Só clicar em cima Ele vai Ficar te passando Tutoriais Certo? É E aí tem a opção De idiomas Enfim Aí você vem aqui Pra Áudio Aqui ó Tem o som De mordida Na boia O seu vai tá Assim desativado Você pode ativar E coloca Aplicar Tá? Por quê? Quando o peixe Tá ali ó Quando o peixe Tá lá Ponto Quando o peixe Beliscar a boia Vai aparecer Um somzinho Um estraladozinho Como se fosse um sino Certo? Então Facilita Porque as vezes Você tá distraído Aqui e não vê A boia mexendo Aí tem o somzinho Lá Trim Aí você consegue Verificar Certo? Como que você consegue Verificar também Quando o peixe Tá beliscando? Pelos sensores Aqui A gente na vida real Sente a vara tremer Sente a linha Tremer Sente a vibração Aqui como tá No simulador A gente não tem Essa mesma sensibilidade Então Como que eles transmitem A sensibilidade pra gente? Através desses sensores Tá? Isso aqui são os sensores Certo? Quando o peixe Pega lá Que ele estiver beliscando O sensor vai tá fraquinho Quando você fisgar Que o peixe estiver puxando Esse sensor vai aumentando Aqui até topar no máximo Tá? Então vamos ver Vamos tentar pegar um peixe Aí pra gente Tentar mostrar pra vocês Tá bom? Outra forma de você arremessar É A primeira forma É você tá aqui Você só aperta O botão esquerdo do mouse Aperta segura Ele vai carregar A barra de força Arremessou Certo? A segunda forma É você apertar Botão direito do mouse E aparece aquela barrinha azul Pra você escolher Aonde você quer jogar A isca Tá? Quando ela não for mais É porque chegou no máximo Você tá distanciando Não vai mais É porque chegou no máximo ali Ali é o máximo Quando você consegue arremessar Se aumentou demais A tela sumiu É porque você tá olhando Muito pra cima Ela é um pouco pra baixo Ela volta Certo? E aí como que você faz Pra lançar Dá um clique uma vez Com o botão esquerdo Quando chegar em cima Você dá outro clique Esse aqui você não aperta Segura E aí ele Lança a boia Tá certo? Então você tá recolhendo Recolhe normalmente Certo? E quando você tá recolhendo Com o botão direito Do mouse Se a boia tiver parada Ó Escutaram a fisgadinha Que deu? Essa é a fisgadinha Quando você ativa Lá o áudio Tá? Então quando o peixe belisca Dá esse estraladozinho Quando o peixe beliscar Pra você fisgar ele Dá uma puxada É o botão direito Do mouse Ó Puf Viu lá? Fisgou? É porque como tá com pouca linha Ela saiu da água Mas deixa eu jogar Mais longe lá Pronto Minha boia tá lá Tô verificando a boia A boia também Fica aqui do lado direito É um simulador dela Pra gente ter uma noção Quando ela tá deitada Quando tá em pé Quando o peixe tá batendo Enfim Quando ela chega no fundo A linha A isca A gente vai chegar Nessa parte Mais pra frente Tá? Então tá lá O peixe tá beliscando O que é que você faz? Dá uma fisgadinha Com o botão direito Ó Tome Ó Entendeu? Apareceu essa mensagem aqui Porque o peixe tava beliscando E eu fisguei antes Vão tá aparecendo Tutoriais pra vocês Que são iniciantes Mas eu vou informando aqui Alguns botões Que são úteis pra gente Tá? Por exemplo O Z No teclado Você consegue dar o zoom E o Z e o scroll Você consegue tá Aperta o Z E usa o scroll Você consegue tá visualizando O zoom Tá? Então por exemplo Tem peixe lá beliscando Ó o peixe pegou Aperta o botão direito Aperta o botão direito do mouse E tá? E depois vai Recolhendo com o botão esquerdo É um peixinho tamanho bom Pelo jeito Ó Fisga com o botão direito E vai recolhendo Tá? Tirei o peixe Quando ele tira Ele tira automaticamente Quando você recolhe Ele tira automaticamente Então aparece Essa é a tela Dos seus peixes Tá? Que mostra o nome O peso A quantidade De centímetros De ele O tamanho E quanto esse peixe Vai valer pra você E aqui é a experiência Aí você tem duas opções Ou libertar Ou levar Tá? Como não apareceu Nenhuma informação Na tela aqui Esse peixe é permitido Que eu leve ele Quando o peixe For proibido De você levar ele Do lago Vai aparecer a informação Que você não pode levar E se você quiser levar Você pode levar Uma multa Tá bom? Se você apertar Y Vai mostrar o sexto De pesca Por enquanto Eu não tenho nada Esse vai ser O primeiro peixe Se você apertar P Ele vai mudar Aqui a visão Pra você poder Tá tirando uma foto Com esse peixe E aí você tira Um print da tela Certo? E aqui tem Algumas opções De controle Né? Q E E E você consegue Tá mudando E com o mouse Você consegue Tá mudando O posicionamento Aqui A altura O zoom Certo? Bem bacana Tá certo? Aperta S Que volta Então eu vou Tá colocando Pra levar E esse foi O básico Dos básicos Tá bom? Esse é o básico Dos básicos Pra você Tá fazendo Sua pescaria Então é só Você tá repetindo Esses movimentos Aí E você vai Tá conseguindo Adquirir os seus Primeiros peixes Tá? E aí O que que acontece? Quando chegar aqui Que eu atingi o limite Da minha Quantidade de peso De peixe Todas as vezes Que eu pegar um peixe Não vai ser mais Não vai ser mais possível Adicionar No sexto Então uma dica É Pegou um peixe E ele é Grande E você quer levar Você vai lá No sexto Abre o sexto Com ele Quando tá com o peixe Em Y E você liberta Outros peixes menores Que são menos valiosos Normalmente você vai deixando Os peixes que são mais valiosos Porque aí você vai ganhar Mais dinheiro Tá certo? Então essa é uma dica Que a gente vai aprendendo Aí com o tempo Certo? A intenção do jogo É que você Pesque Se divirta Mas que você ganhe dinheiro Também do jogo O dinheiro virtual Pra que você possa Tá adquirindo equipamentos bons Tá fazendo viagens Pra lugares bons Enfim Então é muito importante Os créditos Tá? Ó o peixe tá beliscando Na boia Fisguei com o botão direito E vou recolhendo Ou com o espaço Ou com o botão esquerdo Do mouse Tá? Então Tirou o peixe aqui Ele tira automaticamente Aqui é uma ciprinela venusta Ela custa 18 créditos Aqui pra mim Então é um peixe muito bacana Tá? Com o mouse Eu consigo tá movimentando aqui Ó Com o botão direito Do mouse Tá? Eu consigo tá movimentando aqui Visualizando o peixe Nessa outra imagem Então eu vou levar Aperto o espaço Pronto Certo? Vamos lá Você concluiu aqui A sua pescaria Preencheu a quantidade O requisito Da quantidade de peixe Se tiver muito ruim de peixe Você tem uma opção Que é a opção de alterar o tempo Como que você faz isso? Aperta T do teclado E aqui você tem a opção De acelerar o tempo Aqui ele vai dizer Qual o tempo que você tá E você escolhe Qual o tempo que você quer ir Eu por exemplo Quero ir aqui Para as 18 horas Então Cliquei nas 18 horas E aqui ele dá as informações Avançar o tempo Aí o tempo já passou Como no pescar de olhos E aí a gente caiu aqui Nas 18 horas O sol já mudou de lugar Enfim Ah, estou pescando esse ponto aqui Mas eu queria pescar em um outro ponto O que é que eu faço? Ou você pode ir andando pela margem Até onde dá Quando não dá mais Ele trava Ele não deixa você passar Como se fosse um caminho bloqueado Você pode ir andando pelas margens Ou então você aperta ESC Vem aqui no mapa E seleciona um outro local Aqui que você quer ir pescar E coloca vamos pescar E aí ele vai mudar de lugar Tá certo? Caso você arremessa fora da água O que é que acontece? Ele não vai Ele coloca arremesso fora da água Tá? É Ah, ele só arremessei Caiu numa folhagem aqui Enganchou Tente desembarar seu equipamento enroscado Dando toques Com o botão direito Como? Você fica aqui Vai recolhendo a linha devagarzinho E vai dando uns toques Aqui No botão direito Ou então Gira aqui Um lado Para o outro Tente ir recolhendo Se não for possível recolher O que é que você faz? Tem que romper a linha Aí você aperta B Do seu teclado E ele vai Romper essa linha Tá vendo? A minha aqui Não quer saltar de jeito nenhum Então Vai ser o jeito Eu romper essa linha Se eu movimentar aqui E ela não sair Ó Não quer sair de jeito nenhum O que é que eu faço? B Tem certeza que é romper a linha? Sim E aí ele rompe a linha Então pra você que é iniciante Muito cuidado E tá arremessando em cima das Plantas Tá? Porque você pode estar perdendo Sua linha aí O que é que acontece Se eu Prender Ter que romper a linha Porque não saiu de forma alguma O que é que acontece? Você volta Aperta Ou ESC Ou aperta I Do teclado Que é pra abrir o inventário Tá? Aperta I do teclado Pra abrir o inventário Viu aqui ó Que ficou vermelhinho Quando tá vermelhinho É porque você não consegue Tá pescando com ele Aí por isso que é interessante Que você tenha sempre na mochila Linha Anzol Isca Né? Tudo que for possível Tá na mochila Você tenha Porque aqui ó Como eu tô na pescaria A minha linha estourou O meu anzol estourou E eu não tenho mais nenhum Outro anzol pra colocar Já não consigo pescar mais Aí nesse caso Eu teria que vir aqui E tá comprando Um anzol Ó Eu teria que Comprar um anzol Ou a outra opção Seria Eu sair desse lago E voltar lá Pra o globo Né? Pra tela principal Como aqui eu não pago nada Pra vir pescar aqui Eu posso ir voltar tranquilo Mas quando você tiver pescando Em um mapa Que você paga Você não vai conseguir voltar Só assim voltar Porque aí você vai tá Tomando prejuízo Né? Vai tá gastando dinheiro E vai chegar um momento Que se você gastar Muito dinheiro à toa Ou você vai ficar sem dinheiro Pra conseguir fazer as viagens E aí você vai tá pescando Só num lugarzinho básico Tá bom? Então rapaziada É basicamente isso, tá? Aqui a abinha das missões Que ficou faltando Vai aparecer as missões aqui Mas é bem simples O jogo é bem fácil Você começou a jogar Você vai gostando Vai se divertindo Vai se informando Tá? E vai aprendendo aí Todas as informações Com o aumentar dos níveis Você vai ganhando bonificações Vai liberando novos mapas Vai liberando novos mapas E com o passar do tempo Você vai ter que ir comprando Equipamentos, tá? Então fica pra um próximo vídeo A informação dos equipamentos Que você deve ir comprando De início Certo? Mas por enquanto é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E participe também Jogando com a gente Me adicione aí Nos seus amigos Se inscreve no canal Deixe o seu like Quando a gente tiver live Sempre vai aparecer Notificação pra vocês E é isso Muito obrigado Pela visualização de vocês Meus amigos Ficamos por aqui Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Pescando pelo mundo Um abraço E até o próximo E até o próximo